Oi, oi gente, eu sou o Fake, que bom, a gente tá aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês de Skywars. E bom, hoje vai ser um vídeo de textura, ainda não tô com a textura, mas mano, já logo de início deixa um like e lembra sempre de comentar alguma coisa pro YouTube sempre te notificar quando eu postar vídeo novo, beleza? Eu tô com cenáriozinho aqui de Natal, então é isso, eu só queria falar isso mesmo porque vai que alguém não perceba, né? Então é isso, bora tentar bater aí uns 4 mil likes. Será que a gente consegue uns 4 mil likes nesse vídeo? E se a gente conseguir 4 mil likes, todo mundo tira a print e manda lá no meu Twitter, beleza? Então é isso, bora pro vídeo e vamos lá. Beleza, galera, a gente tá aqui então com a primeira textura aqui, quer dizer, a primeira e única textura de hoje, né? E mano, essa textura é muito bonitinha, eu gostei bastante dela, eu gostei bastante dessa textura, vamos lá pegar os itens e beleza, minha enderpeel já veio, eu gosto assim, quando a enderpeel vem rápido, tá ligado? Eu gosto que a enderpeel vem rápido, porque eu já posso puxar pro meio... Ih, 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 cheguei, boa, nice, me joguei certinho aqui, mano. Tá, não é uma Vanessa, mas... Ah, eu já tinha sharp, véi. Ah não, não veio nada de bom, mano. Como assim, galera? Como assim não veio nada de bom? Tá, beleza, vamos matar esse cara aqui? Vamos, vamos matar esse cara. O servidor tá bem lagado, né? Não sei se vocês já perceberam, não, não vai roubar minha kill, não. Nossa, quase que esse cara roubou minha kill, véi. Mano, esse cara tá muito lagado, véi. Eu não sei se é só esse cara ou se é o servidor. Não, na verdade eu acho que é o servidor. Acho que é o servidor, porque... Geralmente... Eita, véi! Que isso? O cara saiu voando ali. Mano, o servidor tá muito lagado, eu juro. Não, 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 o cara vai matar. O cara vai matar. Não. Ah! What the fuck? Mano, tá muito lagado. Tá muito lagado, o servidor, eu juro. Beleza, galera, vamos pra próxima aqui então. Ih, mano, eu tô... O servidor tá muito lagado. Eu não sei o que tá acontecendo. Aipixel ultimamente, nos últimos três dias, tá bem... Tá muito lagado, tá ligado? Tipo, tá acima do normal. Que ele já é meio lagadinho, né? Cês tão ligado aí que não adianta falar aqui não, porque ele é meio lagadinho sim. O cara tá tentando tacar... Ah, ah, eita. Fiz cagada aqui. Calma. Calma. Beleza. Ah, não é a Vanessa. Não é a Vanessa, você tá me tirando. Ô! Mano, quando eu venho pro meio não tem Vanessa. Meu Deus, não tem nenhuma Vanessa. Três espaduras no meio e nenhuma são Vanessa. Nem a Mara Vanessa, véi. Triste. Triste, triste demais. Calma, eu vou pra lá. E aí, cara... Você tá brincando que aquele cara morreu por um cara sem armadura? Aquele cara que tava aqui, por armadura, morreu por um cara sem armadura. Como é que pode isso? Como pode tal coisa, mano? Eu tô abismado. Eu não sei nem o que falar. Calma, será que eu vou pro meio? Será que eu vou pro meio? Esse cara vai vir? Esse cara vai vir. Mas aí eu falei... O the fuck? Ele caiu. O cara caiu. Ele morreu sozinho. Meu Deus, que cara... Nossa senhora. Tá, tem dois ali ainda. Tá, deixa eu comer uma Jorubé aqui. Vou tentar acertar ele com o arco e flecha. Tô. Tô. Merda, errei tudo. Errei todas. Acertei uma flechada. Ah, não, véi. Ah, os caras vão se dividir. Melhor. Eu mato um depois o outro. Eu mato um depois o outro. Calma. Beleza, matei um. E o outro caiu? Não, o outro tá aqui. Vem, 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 vem. Vem, seu... Vem, seu Easy. Cheguei. Eu sabia que ele ia fazer isso. Não. Não, não, não. Vai. Nossa, ganhei. Nossa, eu ia acertar a Enderpeel. De qualquer jeito ia acertar a Enderpeel. Mas beleza, vamos pra próxima. Eu gosto de ganhar justo. Eu ia acertar a Enderpeel. Mesmo se eu morresse junto com o cara, eu ia ganhar. Não adianta. Não adianta. Eu sou imorrível. Mentira, eu morri na primeira. Mas tudo bem. Tá, vamos pegar aqui os itens então. E galera, muito obrigado pelo apoio das séries de Lucky Block no canal. Eu fiz o PVP com o Spop lá. O X1 que eu tirei com o Spop. O vídeo já passou das 20k de views. E eu fiz também um de meio que um... Sei lá como é que eu vou chamar aquilo ainda. Eu não dei nome pra série. É... Que é tipo um... Uma corrida Lucky Block, tá ligado? Não sei. Não sei explicar direito como é que é. Só um... A gente abrindo Lucky Block pelo mapa, né? E... Os dois vídeos foram muito bem. Os dois vídeos passaram de 20k de views. Os dois vídeos passaram de 3 mil likes. Então, mano, muito obrigado. De verdade. O apoio de vocês foi absurdo. E, mano, eu sei que eu posso contar com trazer aquilo quando não tiver nem enjoado de Skywars. Ou quando vocês quiserem. É só vocês me pedirem que eu trago mais frequente, beleza? Tá, tem uns caras pra lá. Calma. Legal que a gente tá jogando de madrugada. Então, tipo, esses caras devem estar jogando o dia inteiro já. E eu não. Eu comecei a jogar agora. Beleza, eu vou pra lá. Vou pra lá. Tô, 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 tô. Não, não. Eu queria roubar aqui o... Merda. Beleza, mas matei outro. Matei outro. Tá. Tem aí mais dois. Beleza. O bom de madrugada é que parece que os caras não jogam tão bem. Não sei se os caras tão com sono. Ou o quê. Mas os caras tão meio que panguando aqui. Os caras tão meio que moscando. Tá, vamos pro meio. Porque daí do meio eu vejo o que eu faço. Beleza, vamos ver. Beleza, achei um cara ali e ele é o último. Achei aquele cara ali, ele é o último. Beleza. E aí, cara. Tudo certo. Tá, amigo. Ih, como que o cara sabe que eu tô... Não, velho. Eu tô de barra fake, velho. Se eu tô de barra fake, eu não tiro print. E ele nem sabe quem eu sou, porque não tem... É, ele sabe sim. WTF? Como que o cara sabe? Beleza, vamos mais uma então. Eu não entendi como é que o cara sabia. Mas, tudo bem. E teve um maluco que divulgou, acho que o canal dele aí no chat. E não pode, amiguinho. A divulgação é ban. Então, depois que algum staff vê o vídeo, provavelmente esse cara vai ser banido, infelizmente, né? Não porque eu quero. Não vou denunciar o cara, mas... É... A galera da staff sempre vê. Saca? Então, não desrespeitem as regras da galerinha. Não façam isso. Ih, beleza. Vamos pegar aqui todas as paradas. Nice. Trocar esse capacete. Calma. Power 3, melhor, né? Melhor a gente ficar com o que é melhor. Tá, tem um cara ali. Eu já vou sair matando, porque eu tô de... Eu tô de Vanessa. Então, nem ligo. Ah, não. WTF? Ah, tá. Mano, tá muito lag o Skymini Games, juro. Não é choro, meu. Vocês estão vendo que tá muito lag. WTF? Ah, tá. Nossa, velho. Deu um barulho muito alto. Deu um barulho muito alto. Calma. Sai. Beleza, matei. Ai. Não. Nossa. Acertei, Manderpill. Não. Nem foi Manderpill, foi flecha. Até falei errado. Que? Não contou a kill pra mim, mano. Como assim? Nossa, que vacilo, galera. Olha lá, olha lá o outro. Olha lá o outro. Toma. Fala o meu chapa. Mano, duas flechadas certeiras. Olha lá o outro, olha o outro. Ah, não. Errei. Errei. Bosta. Bosta, galera. Calma. Bota só na flecha, ó. Toma na flechita. Toma na flechita. Toma na flechita. Mano, eu sou muito... Que isso, mano? Eu sou muito bom de arco. Não. Não tem como. Não tem como me enganar no arco. Eu sou o rei do arco de flecha. Abraços. O que você vai ficar fazendo, cara? O que você vai ficar fazendo? Vai ficar fugindo da minha flecha? Vai ficar fugindo da minha flecha, rapaz? Vai ficar fugindo? Vai ficar fugindo? Mano, eu só não acerto esse cara porque o servidor tá muito lagado. Mas eu vou neles. Eu vou nele. Quer dizer? Calma. Beleza, cheguei. E aí, cara? É tudo certo, meu amigo. Então, você gostaria de pegar um foguinho aí? Calma. Beleza. Eu vou tentar matar ele no arco, véi. Só pra matar várias pessoas no arco. Calma. Não, 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 não. Não, não, não. Toma. Matei. Nice, vamos pra próxima. Beleza, vamos continuar então. E, ok. Eu tô nesse mapa aqui que é o meu amor de mapa, né? Eu gosto muito desse mapa. Eu geralmente ganho bastante nesse mapa. É mais difícil eu perder nesse mapa do que eu ganhar, tá ligado? Eu acho mais fácil ganhar nesse mapa do que perder. Pelo menos pra mim, né? E, beleza. Já tô aqui no meio. Esse mapa, tipo, eu sei tudo. Eu sei onde jogar Enderpew. Eu sei o que pegar. Eu sei o que dá certo e o que não dá certo, sacou? E eu dei sorte agora de ter vindo a Vanessinha. Lá, a Vanessona. E, ok. Já tô aqui. Peguei outra calça. Meu Deus. Mas como tem calça nesse jogo, gente? Como pode? Tá, tem um cara aqui. Você vai vir? Tá bem. Eu quero esse peitoral, viu? Só dizer que eu queria falar isso que eu quero esse peitoral. Obrigado, cara. Obrigado pelo peitoral. É nóis. Opa, ele tinha uma reginha ainda de brinde. Beleza. Agora que tem um cara ali no meio, dá pra enfrentar porque eu tenho a minha regen. Só vem então, vem. Vem, 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 vem. Toma essa daqui também na sua cara, rapaz. Então você vai vir também? Então toma essa daqui na sua cara, rapaz. Ah, você bate agora que é time? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse cara aí não sabe o que faz, galera. Esse cara aí não sabe o que faz, meu irmão. Pera, vamos vir pra cá. Cadê? Falta quantos? Ah, falta um. Ele tá ali? É aquele ali? Não, aquele ali é um baú. Eu confundi um cara com um baú. Pera. Aqui? Não. É uma sujeira no meu monitor, eu acho. Aqui? Não. Mano, aonde que esse cara tá? Ah, tá ali. Tá aqui mesmo. Real. Real. Ele tá aqui mesmo na real. Pera, eu tenho arco. Eu tenho flecha. Eu tenho tudo, rapaz. Pera. Acertei uma. E agora vem. E agora vem. 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 Não tanca. Não tanca. O pai fake, ó. Só no sapatinho. O cara me chamou de easy lixa ainda porque... Eu não faço ideia. Tipo, eu tava jogando normal. Eu fui pro meio e consegui os itens porque eu fui... Eu batalhei pra conseguir eles. Tá ligado? E o cara me xinga ainda, mano. Que desfeita esse cara fez. Tá. Vamos vir pra cá. E joga lá pro meio. Tá. Esse mapa que eu não gosto muito dele, não. Mas ele é bom porque dá pra combar. Né? Vocês não concordam comigo, galerinha? Dá pra combar. Dois capacetes. Porque eu tenho duas cabeças, né? Esse jogo, ele é inteligente. Esse jogo me dá os itens certos que eu quero. Tá. O problema é que eu não tenho espada boa pra combar, né? Não adianta ficar combando e combando e não dá dano. Tá. Eu vou ter que... Eu vou ter que arrumar um jeito pra ir matar alguém. Olha só. Olha esse PVP. Olha esse PVP, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vem você também agora. Toma. Seu... Ah, não, velho. O cara só tinha espada de iron também. Triste. Eu matei dois. Foi uma double. Foi double kills. Tá, beleza. Troca aqui. Peitoral eu preciso. Peitoral eu precisava. Tem um cara lá mó humilde que devia estar em PVP ou não. Eu não sei se eu vou pra ele. Acho que eu vou. Acho que eu vou, hein. Tá, ele vai... Ele tá tentando vir. Se eu acertar um ovo nele já era. Ah, não. Errei. Falei. Falei. Nossa, 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 nossa. Ah, não. Esse cara é hack, velho. Olha a distância que esse maluco bate. Ah. Ah, tá bom. Mano, que cara cheatado, velho. Olha que otário. Mano, ele bate nos caras muito antes. Olha isso. Vocês viram? Não, esse cara tá cheatado, galera. Mas, enfim. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. É nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.